e bora passar uma pergunta aqui então como que funciona o hack gratuito galera isso aqui acontece bastante das pessoas soltarem hacks gratuitos para você poder poderem utilizar e tipo assim ter vantagem dentro do jogo né mas uma coisa que eu vou falar para vocês fica esperto fica ligeiro porque na maioria das vezes quando as pessoas soltam esses hacks gratuitos são hacks que eles sabem que provavelmente mais para frente vai estar dando banho você viu a limpa que a gente fez acho que não tem nem uns quatro meses atrás cara teve muita gente muita gente perdeu conta conheço amigo meu 23 amigo meu que perderam conta porque foram inventar de usar uma ou duas vezes para testar para ver como que era entrar dentro da pedra tá dentro de uma casa ali para ver que que o que acontecer porque a galera tava deixando infestar usar aqui dentro do jogo roubam entendeu mas que eu vou falar para vocês galera hack gratuito é pior entendeu do que você pegar um hack pago lógico entendeu os dois é ruim mas para você que é que é o que é um cara que só quer é ganhar pontos só que é o pavão dizer assim só quer jogar só quer zoar não compensa você usar hack gratuito na minha opinião você não deve usar nenhum gratuito e nem o pago mas para vocês que estão pensando em usar um tipo de hack gratuito não seja bobo eles soltam os hacks gratuitos para que para você testar o hack gostar do hack e depois mais para frente você querer comprar um hack deles eles são inteligente eles não fazem isso de bobeira eles só soltam hack para vocês testarem e vocês gostarem isso é um tipo de marketing galera isso é um tipo de forma de vender o produto deles é oferecendo o produto de graça antes de você ter que pagar pelo produto ou a garena aí vocês param para ver a garena fez a mesma coisa com a calça angelical eles deixaram a gente usar a calça angelical por três dias depois veio aí a calça angelical para vender e pô teve youtuber que gastou dez quinze mil de novo e não ganhou meu colega gastou quatro mil diamante quase e não ganhou a calça angelical galera e porque que ele tava nessa cena de tanto assim tipo tanto tanto sede de ganhar a calça angelical porque ele tinha usado a calça angelical por três dias e tinha achado foda então tipo assim quando eles querem incentivar que vocês vão comprem alguma coisa normalmente eles dão de graça para você testar um pouquinho e depois eles vão lá e oferecem pago para você é isso é normal não caia nessa não seja bobo não seja bobo galera o que é 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 o que Tchau, tchau.